A chuva vira e ela irá Vou no céu para irem embora Mas nem encontrar Um problema transparente E graça e solução Eu não virei que me ajuda Virei meu coração Toda vez que chove Eu me lembro da garota Faz o sonho E me deu tanta emoção Se ao lembrar eu sinto Novamente seu percurso E me movendo E me aperta o coração Eu a encontrei logo Me apaixonei Me apaixonei A semana inteira dela Foi no meu vencer Foi no meu vencer Foi no meu vencer Eu não sei tão tempo Eu não sou assim Virei o saber santo dela E nem ligou pra mim Toda vez que chove Eu me lembro da garota Faz o sonho E me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto Novamente seu percurso E me compreende E me aperta o coração E me der tanta emoção Com a filha E me aperta o coração Quando seu pai me lembra Mas se me encontra Podem adiar valente E faz o soltão Eu lhe ofereci ajuda Que tem meu coração E eu, e esse peito Água, água, meu coração está matado Pois quem eu quero não me quer amar Quem me quer não me perdo Água, 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 eu tenho os olhos assustados Água, água, eu tenho os olhos assustados Não tenho você, água, eu tenho os olhos assustados Água, 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 meu coração está matado Pois quem eu quero não me quer amar Quem me quer não me perdo Água, 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 eu tenho os olhos assustados Água, água, eu tenho os olhos assustados Não tenho você, água, eu tenho os olhos assustados Água, 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 eu tenho os olhos assustados Água, água, eu tenho os olhos assustados Eu tenho os olhos assustados Água, água, eu tenho os olhos assustados Eu tenho os olhos assustados Lá, água, água, eu tenho os olhos assustados É só que o mel Cheguei sozinho Vem me alcançar Você é carinho Meu coração Já não quer mais cruzar Vem me alcançar Já faz o tempo Vem me alcançar Sem ter amor A vida é ruim Querida, tenta de mim 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 Vem me alcançar Vem me alcançar Vem me alcançar Obrigado.